Olá, para você que está ligado em mais um Radar Ao Vivo, que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE para todo o Rio Grande do Sul e também pelo site tve.com.br. No programa de hoje eu bato um papo com o pessoal da Chima Roots, que estarão na sexta-feira tocando no Bar Opinião junto com a Planta e Raiz em mais uma edição do Friday in Babylon, um projeto que rola às sextas-feiras lá no Bar Opinião. E tem novidade do Black Alien também nas redes, vamos conferir o novo single aqui no programa de hoje também e fazendo a nossa trilha sonora do programa de hoje, do nosso radar, nosso de cada dia, a banda Osiris. Pra quem não me conhece, eu vim da leste incomodar, meio mais cavada, peste meme, baixo e fico zen, andei nessas doites louca aí, não tô vendo ninguém mais guiado pela lua, vivendo acima da lei, então pode chegar que o time é louco, meu chapa, vários aliados, Osiris, só irmão pesado, não vendo minha alma pelo peso de um cobrado, que é meu filho, mas o cachê está vermelho em cima do bar. Não leva pro coração, negou, é que eu quero fazer um som, com a minha nega, fica abaixado com os beats, que o Rio que lança, parceiro de minhas andanças, sempre mandando os bons, na vinha do Reginata, eu trago amor, neguinho, por essa porra eu tenho amor, então respeita, se eu vim ter escondido, foi pra dar valor, quero fortalecer meu time, irmão. E um dia nós tá no topo, vivendo do nosso sol, pode chegar, Osiris, vem incomodar, pé da sola, do sapato velho e se esconder pra lá, olho e portos, sai da reta, essa treca é minha meta, eu sempre ando com a caneta, que é pra não me atrasar. Pode chegar, Osiris, vem incomodar, sai da sola, do sapato velho e se esconder pra lá, olho e portos, sai da reta, essa treca é minha meta, eu sempre ando com a caneta, que é pra não me atrasar. Eu tô vivendo desse jogo, meu irmão, não adianta eu te agregar, se tu não sabe o bloco da missão, pra quem falou que o nosso dia terminou, respeito é bom, então saiba o seu valor, a cada rima que se cria, que nada se confia, surge então, a nossa ideologia, tô de olhos abertos e fixados no momento, deixa eu caminhar tanto dentro, o talento tem da aula, o suor cai dedicação, contando minhas letras, foco na missão, não me vem com esse papo, que é falta de criação, então, erga sua cabeça, mantém os pés no chão, então, pode chegar, Osiris, vem incomodar, sai da sola, do sapato velho e se esconder pra lá, olho e portos, sai da reta, essa treca é minha meta, eu sempre ando com a caneta, que é pra não me atrasar. Pode chegar, Osiris, vem incomodar, sai da sola, do sapato velho e se esconder pra lá, olho e portos, sai da reta, essa treca é minha meta, eu sempre ando com a caneta, que é pra não me atrasar. Tá aí essa rapaziada da Osiris, trazendo em primeiríssima mão músicas que vão estar no novo disco da galera. Um EP na realidade, com seis músicas. Já tá, né? Já foi lançado no dia 18. Aí rapaziada, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Cara, como é que foi a produção? Tem guitarra, tem DJ. É uma coisa não diferente, vamos dizer assim, pro hip hop, que muita gente já fez isso. Mas é uma coisa que dá uma musicalidade diferente no show também, né cara? É, na realidade, a gente, quando a gente fez o EP, a gente achava que ia ser só com o beat, que são as batidas, né? E a guitarra. E acabou se transformando numa banda na realidade, né? Porque tem a guitarra, tem o baixo, tem a bateria, tem o Rhodes, que é um piano. Nessa formação hoje tá só a guitarra, mas no show é completa, a banda é completa, né? Exato. Legal. Produção do Bruno Médio, foi o cara que trabalhou os arranjos junto com vocês. Como é que foi trabalhar com o Bruno, que é um cara super talentoso também, né? Além de músico, o Baita Músico também faz trilhos pra cinema, pra animações e tudo mais. Como é que foi trabalhar com o Bruno, cara? É, cara, ele nos trouxe uma visão diferente da coisa, né? Ele nos ajudou muito na questão de harmonia, preparação, pré-produção, pós-produção. Todo esse meio aí, ele que conseguiu introduzir na gente, né? Porque a gente não sabia muito disso aí, né? O Matheus até trabalhava no estúdio lá no Gorila. E eu e o Rick, a gente estudava bastante sobre isso, mas ele agregou bastante na banda, né? Vocês gravaram lá no Gorila. O Eu do Portugal também tá envolvido na produção desse disco, né? Exato. Ele que produziu todo o disco, né? Ele que captou tudo. Desde a bateria, do baixo, da guitarra, das vozes, tudo. Ele captou, mixou, masterizou e deixou prontinho pra nós. Tudo lá no Gorila ou depois ele levou lá pro Shangri-La, que é o nome do seu dinheiro? Tudo lá no Gorila. Tudo lá no Gorila. Legal, galera, legal. Vocês têm um clipe também que a gente tava podendo conferir ali na produção. Um clipe muito maneiro com um cara que trabalha já com videoclipes, assim. Um cara muito talentoso. Queria que vocês falassem um pouco desse trabalho também, como é que foi a produção dele. Isso aí, a gente lançou, na verdade, o som antes. Um ano antes. E a gente sempre teve a ideia de fazer o clipe disso, né? E a gente entrou em contato com ele. Ele disse que ouviu a música em questão de duas, três horas. Ele tinha um roteiro pronto na cabeça dele, né? Aham. E aí, a gente foi no dia, foram 12 horas de gravação, né? Sim. E com uma galera muito dedicada. Foi muita gente que participou, né? No mínimo umas 30 pessoas. A gente conseguiu o patrocínio, o apoio de um brechó, que possibilitou a gente ter as roupas e tal. Sim. Contamos também com participação de amigos nossos, do meio do rap aqui em Porto Alegre. Teve participação do grupo Della Mota, do meu amigo pessoal, o Vitinho. Sim. Que é o Vitor Mota, né? Que faz a participação junto com a gente na música. E a direção do Alex Marinho, né? Isso, com a direção do Alex Marinho, né? Ele é um baita do incentivador, né? Ele que incentivou a gente a deixar o clipe lindo do jeito que ficou, né? Que legal. A gente pode conferir, se for lá na página dos guris, ou também na nossa página ali no Radar, no Facebook. Se tu não foi lá, aproveita e já dá aquela curtida aí pra erguer. A firma tá aí, ó. Banda Osiris Oficial. Tá lá o clipe pra quem quiser conferir. Vamos conferir mais uma então agora? Vamos lá. Vamos de som então. Banda Osiris tocando ao vivo aqui no Radar. Esse é o nosso caminho. Céu Osiris. A vida veio convidando pra eu sair de casa, irmão. Eu não buscava nada. Eu me focava em escrever meus sons, fazer um EP do bom. Ir numa luz pra seguir na jornada. A confiança quase sempre foi uma coisa vaga. Ignorância dessa gente que me afetava. Achei nos beat a paz, amor que eu tanto procurava. O caminho é foda, mas o sonho é mais forte, meu paz. Opiniões alheias dizem que eu tô pra cair. Meu rap é peso, não, é pra qualquer um consumir. Osiris tá na alma, desde quando eu era gurifo. Por caminhos diferentes, mas hoje eu tô por aqui. Honra, camiseta, resposta na caneta. Sei que eu tô focado pra um dia conseguir. Muito suor, empenho pra alcançar o objetivo. Enquanto o coração bater, bota o meu sangue nisso aqui. Bota o meu sangue nisso aqui. Enquanto o coração bater, bota o meu sangue nisso aqui. Na rua eu aprendi a jogar. Jogo sujo, pessoas que eu não posso confiar. Cada dia que passar, minha chama acesa ilumina. No escuro não adianta ficar. Osiris veio pra ganhar. Na rua eu aprendi a jogar. Jogo sujo, pessoas que eu não posso confiar. Cada dia que passar, minha chama acesa ilumina. No escuro não adianta ficar. Osiris veio pra ganhar. Minha opção foi pra minha vida. Nessa rio transmite alegria através do que aprendi. Nessas esquinas, ouvindo os discos das antigas. De parque, pop, marra, agora os rios pra ficar no clima. Se eu plantar o certo, eu vou colher. De rolê nas avenidas pra ver qual vai ser. Vou botar na música apenas o que eu aprendi da vida. E sei que desse sonho ainda tem muito a aprender. E é tão bom viver. Meu olhar ainda brilha. Cada beat que tocar, vou dar com muito mais prazer. E eu não vou me cansar, tô focado pra chegar. Enquanto eu não estiver no topo, mano. É assim que vai ser. Pelo amor da minha família, os amigos do meu lado. A união é a chave pra afastar o mal do passado. Meu caminho é rap, nego. Os mais foda tão do lado. E eu não largo dessa filha até o sonho ser conquistado. Na rua eu aprendi a jogar. Jogo sujo, pessoas que eu não posso confiar. Cada dia que passar, minha chama acesa ilumina. No escuro não adianta ficar. Vocês veio pra ganhar. Na rua eu aprendi a jogar. Jogo sujo, pessoas que eu não posso confiar. Cada dia que passar, minha chama acesa ilumina. No escuro não adianta ficar. Os íris veio pra ganhar. Esse é o nosso caminho. Muita gente tenta entrar na nossa vida. Tentando atrasar o nosso lado. Os íris veio pra ganhar. E a gente tem que ter força e fé. E acreditar nos nossos sonhos. E a gente acreditou. E hoje tamo aqui. Isso é os íris. Tá aí, essa é a rapaziada da Osíris. E tem lançamento também da cena rap nacional. O Black, ele largou nas redes o single Sangue de Free. Que é o que a gente vai conferir agora na volta. Tem mais Osíris tocando ao vivo pra gente. E um papo com a galera da Chimarruts. Fica aí. Vamos fazer um EP do bom. E numa luz pra seguir na janela. Confiança quase sempre foi uma coisa vaga. Ei. Ei, ei. Alô. Som, som, som. Alô. Hum, hum. 2017. Men at work. What have we lost? Fala, Gustavo. Olha, velho. Aqui ninguém perdeu. E o que eles têm, meu irmão, não sei. Eu só ganhei, eu sou o é rei, sou pai, eu tenho dois nenéns. Nenéns agora nem já passaram de quatro e meio. É por isso que as quatro e vinte é diferente o meu passeio. Dois príncipes e um precipício lá no princípio. Foi principal bregar o pó e o vício. Fequitando os meus princípios. Sem corpo mole pra alimentar minha prole. Mulata do bole, bole quitando o carnê dos ímpios. Não. Agora eu vou por mim e pelos meus. Mim primeiro, pois sem eu não vai ter nós. Você me entendeu? Então sem nós quem somos eu? Sem espelho eu tô me vendo. Me guio pelo reflexo de tudo que eu tô fazendo. E reflete, hein? Então reflete mesmo. Nada no oceano de nego perdido procurando o Nemo. No mar de mágoa deixo o peixe fora d'água. Não me acha fim do jogo. Rei, peão, voltam pra mesma caixa. Essa aqui vem com sangue de frio. Sangue de frio. Essa aqui vem com sangue de frio. Essa aqui vem com sangue de frio. Essa aqui vem com sangue de frio. E é um jogador de arte, irmão, um mestre de obra-prima. A questão que dá o start me diz onde nascem as rimas. Converso então que sem o uísque é muito mais difícil. Confesso que com o uísque eu já pulei de um edifício. Em nome das viagens que não fiz. E dos livros que não li. Dedico ao meu nariz tudo que não escrevi. O que eu vou escrever, vivi pra viver. Tô aqui, Bruce Lee. Be what I'm, my friend, pode crer. Pode criar polêmica na narrativa. Cria índice constativo enquanto criam suas expectativas. Pois as certezas, elas moram na... Essa é dedicada a todas as mulheres. Todas merecem amor. Já te filmei essa noite. É fruto da inspiração. Já sirvo um drink suave. Pra tirar o rosto e ver qual dá a função. Vem toda linda, cheirosa, gata, perigosa. Diz que não quer grana, só uma noite no meu coração. Se toca os cílios, ela dança. Quebra a banca, se pede vários gole. Mas mantenha a elegância, beleza em abundância. Eu junto dessa dama. Perfeito, só falta uma cama. Tô de rolê na rua, lua atrás do pensamento. Motel, ou no meu quarto modestro tremendo. Mando umas poesias, eu pedo ouvido do talento pra mim. Eu vim da salve, trouxe velhos argumentos. Então relaxa, nós gole nesse drink. Gato, eu vou te deixar de molho pra afastar o strep. Valores e critérios, magias e mistérios. Que entender ninguém consegue. Hoje é pra nós curtir e andar. São vários gole. É lá perfeita como a lua. Sem um destino nessa noite vamos viajar. Vou te mostrar que sonhos podem se realizar. Hoje é pra nós curtir e andar. São vários gole. É lá perfeita como a lua. Sem um destino nessa noite vamos viajar. Vou te mostrar que sonhos podem se realizar. Reflexão. Quando ela chega livre atenção. Meu senhor diz que ela é top e vai soprar lamentação. Meu instinto é de chegar e fazer sorrir. Sem essa de dividir. Talarico vai ter que abortar missão. Sou do tipo que ela gosta. Eu trouxe uma nova proposta da tensão. Não presentes com atitude de só. Ela é da norte. Eu vim da leste. De pé malar em cap e um do green. Ela faz bem pra mim. Ainda curte o rap. Ela dança pra mim. Botar na sola as paniquete. É tanta fantasia louca. Que eu viro quando ela mexe. Mexe. Me tempo em tentação quando ela desce. E faço a cara de quem gosta. E quando vê. Já se perde. Só que pra te falar que o sangue ferve. Achei que era maldição. Mas quando eu quero ela me sente. Eu nunca me esqueço. Mas ela que vem nos perto. Aliviando a minha atenção. Deixando a minha alma leve. Hoje é pra nós curtir e andar. São vários gole. E ela é perfeita como a lua. Sem um destino nessa noite vamos viajar. Vou te mostrar que os sonhos podem se realizar. Hoje é pra nós curtir e lutar. São vários gole. E ela é perfeita como a lua. Sem um destino nessa noite vamos viajar. Vou te mostrar que os sonhos podem se realizar. E ela é perfeita como a lua. Hoje é pra nós curtir e andar. São vários gole. E ela é perfeita como a lua. Sem um destino nessa noite vamos viajar. Vou te mostrar que os sonhos podem se realizar. Hoje é pra nós curtir e lutar. São vários gole. E ela é perfeita como a lua. Sem um destino nessa noite vamos viajar. Vou te mostrar que os sonhos podem se realizar. E podem se realizar. Vou te mostrar que os sonhos podem se realizar. E podem se realizar, vou te mostrar que os sonhos podem se realizar Tá aí essa rapaziada da Banda Osíris, galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui, sonzeira Sucesso na caminhada, quando tiverem novidades, por favor, manda pra gente aí Certo, muito obrigado a vocês a ceder espaço aí, dar essa oportunidade de ouro pra gente A gente sempre quis estar aqui, né? É um sonho se realizando Muito obrigado aí, valeu a todo mundo aí que ajudou a gente Valeu, rapaziada, o prazer é todo nosso, obrigado mesmo Essa foi a Banda Osíris, procurem nas redes aí, Banda Osíris Tá valendo muito a rapaziada fazer nossa sonzeira, é ou não é, meu amigo, Rafael? Ainda mais com o nome de Deus egípcio, né? Deus egípcio, a gente nem comentou isso, o nome da banda, mas é um Deus egípcio Deus da vida após a morte Olha aí, mas olha o cara estudioso, cara Aí, então, tamo recebendo a rapaziada da Chimahuts aqui Rafa, Vini, Grand Sander Galera tá trazendo novidades pra gente Tem show em Minas Gerais, tem clipe gravado em Minas Gerais Muito bonito, por sinal, com a rapaziada lá do Big Mountain, o James, né? Isso aí E aí, Rafa, como é que tamo? Tudo certo, mano? Cara, Chimahuts há mil, na verdade, né? Até, por sinal, aqui é uma coisa que a gente escuta bastante Poxa, Mahuts não tá tocando, tá sim, mas tá tocando mais no Brasil, né? Inclusive, a gente gravou, acabou de gravar e lançar um videoclipe com imagens de Juiz de fora E na Califórnia, né? Com a participação do James A música de trabalho que a gente tá trabalhando agora do mais recente álbum E nessa sexta, vamos tá jogando em casa no Bar Opinião, né? Junto com, fortalecendo o lançamento da galera da Planta e Raiz Que são grandes amigos, grandes irmãos nossos Um novo CD deles, o Exército Delirante Por isso que vocês tão tudo de exército, é isso? A gente faz parte desse exército Vocês são os militantes do reggae, né? Isso aí, a gente veio fazer a militância One Love Tá certo Pô, e por falar em militância do reggae, vocês tão voltando um pouquinho às origens Vini, Sander Porque a banda vai passar por modificações A Tati saiu E aí vai voltar um pouco àquela origem com duas backing vocals Como é que é? Conta essa história pra nós O Rafa já me deu spoiler aqui, agora eu te viro aí E aí? A Chima sempre teve esse lado, né? Onde nós começamos, ali no Parque Marinha do Brasil Na nossa rodinha de violão, sempre teve meninas cantando Sempre teve aquela confraternização entre todos, né? Isso sempre teve, né? E agora a gente tá, como tu mesmo falaste, né? A gente voltou a fazer essa rodinha de violão plugada Saca? E aí, no pneu agora, vai ser a hora de mostrar pra Porto Alegre esse formato, né? Que a gente, na verdade, é a essência, né? Tá ali a essência musicada, né? Na verdade, é um retorno às nossas origens O Chimahuts original, que tinham duas cantoras Deve mandar um beijo pra elas Que é a It e a Lulu Que foram duas cantoras, até que cantaram em outros grupos aqui no Rio Grande do Sul Sim, sim E tal, e na verdade, aquele espaço Ele não é de uma pessoa Na verdade, é de todas as mulheres gaúchas O Chimahuts sempre teve ali o ícone que tava ali Era a mulher gaúcha Que é um ícone mundial, até, eu diria Quem sabe um dia a Gisele Bente não vem cantar com a gente também Olha, só falta oportunidade, eu acho, né, cara? Bom, mas então Na sexta-feira vocês vão trazer as músicas novas Porque essa parceria, voltando um pouco ali A parceria do James Já teve no outro disco, né, Viní? Vocês já fizeram uma parceria com ele da outra vez E agora estão retomando Como é que funcionou? É, que o cara interessante dessa função, assim, com o James Foi muito bacana Porque hoje em dia, como a coisa tá globalizada A gente consegue conversar com o celular na mão, né? Com o pessoal do outro lado do mundo, assim A gente teve essa parceria com ele E ele veio pro Brasil pra produzir duas músicas com a gente Que a gente tinha instrumental parado, assim Faltava pedaço de letra, de alguma E ele veio e fez essas duas músicas Que acabaram entrando no nosso último CD Que é um CD muito louco Que a gente demorou cinco anos pra fazer Porque ia fazendo conforme dava, assim, entendeu, cara? Sem muita pressa, assim E elas acabaram entrando nesse CD Inclusive, tem uma que já foi lançada Que é One Big Family Ela tem um web clip que é muito legal Que tem cenas do estúdio, a gente gravando Tem cenas do show que ele fez com a gente E também tem essa do Não Rola Que o Rafa acabou de falar Que a gente fez um vídeo-clipe muito bacana Que foi o último agora, né? Convidaram a galera pra dançar na rua A gente vai poder conferir o clipe daqui a pouquinho O que vai rolar lá no Panamá? O que vai rolar lá? Um ensaio aberto? É, vai rolar, vai rolar Vamos dar uma paninha ali De mais ou menos como é que estão alguns arranjos Mostrar esse novo formato do... Vamos dizer, vocal Vamos dizer assim, agora Vamos dizer assim, os nossos arranjos Estão com uma pegada mais soul agora Em função de ter... Um naipe mesmo, né? Ajudando e tal Então vamos mostrar um pouquinho disso ali Quando vai rolar, Rafa? Amanhã? Amanhã mesmo? A partir das nove A partir das nove horas da noite Ensai aberto Isso aí Só chegar pra conferir Isso aí Ih, vai dar fila no Panamá, hein? E sexta-feira com a Planta e Raiz? Sexta-feira com a Planta e Raiz Até convidar a galera não só a conhecer Aí esse show e conhecer também O novo trabalho da Planta e Raiz Que tá muito interessante Esse álbum é um álbum muito bom Musicalmente falando de reggae E tal E o Friday Babylon É um sucesso total aqui também É um projeto lá do Opinião Que rola, acho que uma vez por mês, não é? Uma vez por mês A última edição foi mais calva e maneiva Eu fui, tava muito legal Então eu quero convocar Toda a massa regueira de Porto Alegre Que são muitos São muitos Pra não perder mais essa edição Porque vai tá muito legal mesmo Realmente A Chima Roots de volta O seu formato original Mais E Planta e Raiz Fortalecendo o movimento reggae nacional Legal, galera Muito obrigado pela presença Eu sei que é corrida A história com vocês, né? Tivemos que passar pro segundo bloco aqui Porque os caras vão chegar Vão chegar Vão chegar Aquela atrasadinha, né, Rafael? Tá certo Tá certo, galera Obrigado, Sander Valeu, Vini Valeu, sucesso na nova caminhada de vocês Estamos aí, hein? Vamos trazer a galera aqui Com essas meninas Pra cantar aqui no radar Em breve estaremos aqui Com força máxima Pra mostrar como é que tá Essa parada aí Também queria convidar a galera Pra nos adicionar no Facebook Barra Chima Roots A também se inscrever no nosso canal Que o vídeo novo tá lá E vários outros bacanas também Legal Valeu, valeu, galera Vamos então conferir um pouquinho agora Do clipe da rapaziada da Chima Roots E daqui a pouquinho tamo de volta Ah, vamos encerrar o programa A produção tá me avisando aqui, galera Aqui, ó Amanhã, Eletroválvulas Com o nosso colega Vini Que tá aqui Vai participar amanhã Do show da Eletroválvulas Aqui no radar E vamos encerrar Nos despedir com a Chima Roots É isso aí, valeu O programa ao vivo é isso aí, galera Tchau Então, René Então, René Então, Skuali Nesse trigo Tchau 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 Tchau